olá pessoal só fazer aqui um lembrete pra vocês aqui da rolecoin bem rápido daqui a 11 horas 52 minutos vai começar a nova era da rolecoin vai ter um upgrade muito grande aqui na plataforma ok ou seja são sete horas da noite no brasil então sete horas da manhã eles vão fazer o update uma plataforma que já existe desde 2018 está pagando normalmente se você não é cadastrado ainda o link vai estar na descrição certo e se você já é cadastrado e joga todo dia então amanhã às sete horas da manhã vai ter o upgrade aqui beleza então é só isso mesmo então deu o like aí o joinha se no canal o associação e se inscreva novos vídeos fui